Por que a mim se apegou, eu o livrarei, o salvarei. Por que conhece o meu nome, ele me invocará, ele me invocará, eu te responderei, eu te responderei. Na angústia estarei, aleluia, estarei, livrarei, e o glorificarei, aleluia, aleluia. Na angústia, aleluia, meu Deus amado, com longividade, e me mostrarei, e me mostrarei, a minha salvação. Na angústia, aleluia, amado, com longividade, e me mostrarei, e me mostrarei, e me mostrarei, com as mãos no coração, subamos, e possuamos, prevaleceremos, gente.